Polo 1 Online Novidade aqui no Polo 1 Online, estamos na Beleza Stories, aqui no primeiro piso do Polo 1, loja 170. Na Beleza Stories você encontra uma grande variedade de cosméticos e maquiagens. A loja oferece a seção de skin hair, onde você encontra todos os produtos para o cuidado da sua pele. Rímel, bases, pós compactos e translúcidos, cílios postiços, pincéis e muito mais. Você também encontra a seção de unhas com uma grande variedade de esmaltes. E também para quem trabalha com alongamento de unha, você encontra todo o material aqui na Beleza Stories do Polo 1. Confira todas as variedades da loja acessando o nosso Instagram, Arroba Beleza Stories Cosméticos Ou para informações, pelo WhatsApp 996207277 Beleza Stories, primeiro piso do Polo 1, loja 170. E atenta!